Vamos mandar um abraço aí para o nosso querido Rubens Quinta Zovalli, que nesse 16 de março último completou 82 anos de feliz existência, ao lado de uma família maravilhosa, da Esmeralda, do Rubinho, do César, das noras, dos netos, dos familiares, enfim, o Rubão é realmente uma figura extraordinária, tomo com saudade, já faz um tempo que a gente não encontra ele lá pelo Shopping Parque Balneário, mas desejar a ele toda a sorte do mundo, toda a felicidade, toda a saúde e que no ano próximo de 2016 nós estejamos juntos aqui para te abraçar e te cumprimentar de novo. A passagem dele pelo Santos foi gratificante para ele e para a família, porque mostrou principalmente o homem que ele era, o empresário que ele era no mundo da construção, mas principalmente administrando o Santos Futebol Clube, se cercou de uns grandes alvinegros que levaram o Santos a um título memorável naquele ano de 1978, o time de discoteque, que tinha Newton Batata, tinha Juari, tinha João Paulo, tinha Zé Carlos, tinha Claudinho Aguinello, aliás, um timaço. E o Santos realmente juntou os cacos de 77 para 78 com a administração do Rubens Quinta Zovalli e com seus pares de diretoria e conseguiu realmente um título expressivo e maravilhoso. Parabéns Rubão, ano que vem estamos juntos, hein? E vê se você inclusive abre um pouco essa mão, parece que tem um lagarto dentro do teu bolso, pô. Precisa soltar aí para pagar uma pizza para nós. Um abraço. Obrigado. Obrigado.